Bom, afinal, não estou contente com a minha poragem de trabalho aqui. Minha sala foi do Conselho Insular, depois de quase dois anos, com a passada de um tipo de tarde dentro do Conselho Insular, minha senhora. Me tenho agradecido por mim, morando no Conselho Insular, e viro-gredito, a minha perda tremendo trabalho com a nossa vida assim junto. Diferente, porque está tendo ainda a visita o Conselho Insular, está pleita ou não está pleita, mas não está verdade. Não está diferente de algo, não está parado junto, por exemplo, e o tópico de Bonlap, não está parado junto com a diferente reunião pública, mas diferente reunião também interna, um pouco diferente de partido, não é caso aqui, Bonlap, sindicalismo, e também o gobierno, não está parado junto também. Agora conhecemos a Bahia Holanda como é quatro líderes de uma unifracção, de diferente fracção, não tem o Conselho Insular, com a Bahia, com o representante da VBAs, com a Bahia do Conselho Insular, com a Bahia do Conselho Insular na Holanda, com a pressão necessária para nós ter um cuidado de laboratório, até no Bonelo, e irse lá em uma maneira de acordo, mas também com a mantenção de bom lápis para que ela abri. Pois me que visse que o Conselho Insular em mais pontos com nós, a atender o outro de uma maneira de maturidade, da interesse do povo, com a bandeira de Bonelo e de Lante, e me está agradecido por esse período aqui. Agora que nós estamos sentindo aqui, como deputado, me está seguindo conta, e me sostenho, me está deseando, me sostenho só de coalizão de meu partido, mas também de coalizão, mas também que sostenho, porque está amplo, e diferente, tópico no interesse da comunidade, do Conselho Insular. Pois de passo, me quero agradecer o Conselho Insular, agradecer o burocráfico, nos atrajo muito, e cada membro individualmente, para a boa cooperação, que nós deveria ter, e ainda capazes do Conselho Insular. Para o Benicípio da partida, claro, nós temos a Rixiana de Ventiluc, que vai reemplazá-me, que é seguro que também, nós fazemos um bom trabalho, que é uma boa cooperação, com os demais membros, na defração de MPB, para a demais membros da coalizão de MPB, senhora Bernabéla e senhora Silvieri, e também, vamos ver, claro, que nós podemos parar junto, no Conselho Insular, ou outro membros da parte, de outro fracção, podemos parar junto, um cara, uma direção, que é uma maneira de bom ele, de mão, para mostrar o interesse bom ele. um cara, Obrigado.